A gente está falando de uma Paris que é pré-revolução. Ela não é uma Paris das ruas largas, dos bulevares. Ela é uma Paris de ruelas, de miseráveis espalhados. Ela é uma Paris opressora. Bom, esse filme se passa em 1850. Não tinha luz elétrica, você não tinha carro. Então, assim, é um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. E não é simples você encontrar as coisas que tinham em 1850, né? Mas existem cópias, existem coisas que se parecem mais do que ser. Elas têm que parecer de época. E a gente tem que passar esse clima dessa época. O outro desafio que o filme tinha era um desafio logístico, que era filmar numa Paris que não existe mais, nem em Paris. E é interessante notar que, sim, nós temos muitos interiores que respiram aquela França. para Paris, para... As externas, elas são muito mais delicadas. Não pode um carro, não pode um asfalto, não pode uma pedra portuguesa, não pode um poste, não pode um filho. Você sabe que é uma credibilidade. Viu? Ele disse, ele trouxe a credibilidade que aqui é Paris. Ela é aqui. Olha lá, nós somos Rio, agora. E quando Cristian viu essa rua aqui, ele me disse que isso era bom. Completamente. É o mesmo estilo. Alô? Essa cena da queima do filme dos livros se passa na Espanha. E a gente puxou uma licença poética, uma praça na Espanha em 1850, definitivamente a gente não tem aqui. Mas a gente tem umas nossas fortalezas, que são de época e que trazem um pouco de um colonial ibérico. A gente começa esse filme e eu digo para o espectador que a gente está em 1850 em Paris. E eu preciso que ele acredite nisso do começo ao fim. um grande desafio cinematográfico e a gente espera que esteja à altura aí na tela. E aí E aí E aí E aí E aí